A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EXEMPLO SIMPLES A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo contrário, desesperado, mas você tem uma mentalidade e potencialidade, mas você tem uma mentalidade e potencialidade, mas você tem uma mentalidade e potencialidade. Então, você tem uma mentalidade e potencialidade, mas você tem uma mentalidade e potencialidade, desespero, não implementa e retinemores lor-loram. Caso eu, do que tira sentimento desespero, não mantém que atunafate em optimismo e o espírito forte, não larende. Conto importante, mas que cada falance acontece e tem amores, se lhe ralho e temor no ba opção desesperado. Valum gilhe atunafate em espírito, não optimista a realidade mora, não lhe ocorre e rende o enheira a sua filância. Agora, estou na tempo, e tanto no imenso, não decide a opção, não lhe mandia, rende no desesperado, ou lá com a esperança que mantém o espírito. E a lei natural, não lhe ralho, não lhe originalidade, sucesso, não lhe mora, não lhe mora, não lhe mora. Precisa esforço, precisa esforço no ano inibisério. Quando lhe ordentemente consente, edo está fácil atuar com esperança, trá desesperado. Transcrição e Legendas Pedro Negri